Especialmente aqueles que não estão com o seu corpo suficientemente integrado, essas pessoas deveriam andar descalças. Os pontos-chave de seu corpo devem estar em contato com a Terra. Para quem está em sadhana espiritual, particularmente nestes dias, o que está disponível no planeta é fenomenal. Namaskaram, Sadhguru. Qual a importância de andar descalço? Além disso, haveria benefícios físicos e espirituais extra em andar descalço nos dias de Amavasya e Shivaratri? Recentemente, alguém disse isso apenas uma semana ou dez dias atrás. Isto foi publicado porque, você sabe, M.F. Hussain morreu. Você sabia disso? Você sabia que M.F. Hussain, o artista, morreu? Então, em uma de suas entrevistas mais recentes que ele deu para um âncora famoso ou bem conhecido neste país, Hussain morreu em Londres com 92 anos de idade, 92. Ele continuou bem ativo e energético até seu último dia. Então, qual é o segredo? Eu acho que essa entrevista foi feita apenas três meses antes de sua morte. Qual é o segredo da sua longevidade, energia e saúde? Ele disse somente duas coisas, comer menos, andar descalço. Você sabia que isso era um problema para ele? Tinham muitas controvérsias em que não lhe era permitido entrar em certos clubes de elite descalço, mas ele sempre insistiu em andar descalço. Portanto, para ele viver uma vida longa e saudável, esta é a receita que lhe deu, comer menos, andar descalço. Foi muito engraçado para mim ouvi-lo dizer isso. Atualmente, uma nova linha de calçados está ficando bem popular nos Estados Unidos, que se chama Barefoot, onde os calçados são feitos com esse, você sabe, assim como os pés, bem fino, algum tipo de material sintético especial que dá a sensação de estar andando descalço. Não dá a sensação de uma sola grossa, quase descalço. Para calçados de corrida, calçados de escalada, calçados de caminhada regular, todos os tipos são chamados de Barefoot. É bom que você esteja fazendo esta pergunta, justo agora. Então, qual a importância de ter os pés descalços? Especialmente aqueles que acham que não estão com o seu corpo suficientemente integrado, constantemente incomodando você. essas pessoas deveriam andar descalças. Seria bom se você pudesse rastejar mais contato, quero dizer. Por isso, você se prostra. Qual você acha que seria o propósito de dar um mergulho na piscina do templo e ir prostrar-se? Lá dentro, terra, tudo no seu corpo entra em contato. Este é o significado de sashtang, que os pontos-chaves de seu corpo devem estar em contato com a terra. Para quem está em sádhana espiritual, particularmente naqueles dias, Shivaratri, Amavasya e no dia seguinte, aqueles três dias, o que está disponível no planeta é fenomenal. e também é uma lembrança para você intensificar seu sádhana. Naquele dia, não perder a oportunidade do que está lá. Então, naquele dia, ande descalço. Todos os dias há benefícios, mas naqueles dias há um tipo de benefício particular, que não é somente para a saúde física, mas também para o bem-estar espiritual, também para criar o estímulo necessário no sistema para um movimento ascendente. Você não pode cortar suas pernas, então somente os sapatos, nesses três dias. Será bom fazer isso? Tchau.